Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, cá estou eu com mais um vídeo para vocês Um dos vídeos mais esperados deste canal Hoje estou aqui com o vídeo onde eu vou mostrar o meu haul de prendas do Natal O vídeo onde eu vou mostrar todos os presentes que eu recebi neste Natal de 2018 Não é que já passou, já estamos no ano novo 2019 já chegou para ser um grande ano para todos nós, Isauritos Melhor ainda que 2018 É verdade, este é o nosso primeiro vídeo de 2019 Apesar de já ter postado outro vídeo antes Este é o primeiro vídeo que eu estou a gravar em 2019 Por isso, Isauritos, quero desejar-vos um ótimo ano novo Vão ver que vai ser o ano fantástico Vamos conquistar várias metas Não só aqui no canal, mas também na nossa vida Começar o ano positivamente E então pessoal, voltando ao assunto do vídeo Hoje eu vou mostrar-vos então os meus presentes As coisinhas que eu recebi no Natal Vocês pediram-me muito para eu gravar este vídeo E eu sei que ele chegou um pouco atrasado O Natal já foi o ano passado Mas é porque eu já tinha gravado, só que não ficou tão bom E como eu queria ter um vídeo 5 estrelas para os meus Isauritos Eu estou agora aqui a regravá-lo Não sei Bom, quero só dizer que se fores novo aqui no canal O meu nome é Isara Martins, tenho 15 anos Quero que saibas que és muito, muito, muito bem-vindo aqui à nossa família Isauritos Não te podes esquecer de te inscrever aí em baixo Para nós batermos logo, 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 logo Os 9 mil Isauritos Para ser a nossa primeira meta de 2019 E não te esqueças também de deixar aí o teu like aí em baixo É muito importante para saber se gostam deste tipo de vídeos de haul Bom, então sem mais demoras vamos lá começar a Isauritos para o vídeo não ficar muito grande Bom, eu dividi aqui mais ou menos em 3 categorias Ou seja, em roupa, papelaria, não é? Que é o que vocês estão mais ansiosos para ver Também é o que eu estou mais ansiosa para mostrar E assim em coisas mais aleatórias Eu acho que vou começar então pela papelaria Que é aquilo que todos nós podemos ver Então quem era eu e os meus Isauritos Por isso vamos lá Bom, vou começar por mostrar estas duas prendinhas que eu recebi E sim, eu adorei muito Então eu recebi dois kits de Washi Tapes Para quem não sabe eu sou muito apaixonada por Washi Tapes Bullet Journal Tenho uma coleçãozinha de Washi Tapes Recebi mais estas aqui lindíssimas Olha, estas aqui que estão relacionadas à música E estas aqui com umas bolachas e uma cafeteira Super cutes, muito lindas Vão ficar lindas nas minhas páginas do meu Bullet Journal Depois recebi este item de papelaria barra decoração Então olhem, este cavaletezinho aqui que vai ficar muito lindo também Em cima da bancada com alguma coisa escrita Eu já tinha comprado um só que aconteceu no acidente Descrevi alguma coisa e não ficou muito boa E fui limpar e borrei todo Por isso, muito obrigada à pessoa que ofereceu este Muito obrigada Um beijinho para ti Tu sabes quem é já Comenta aí em baixo Eu recebi também esta brush pen aqui Olhem, lindíssima, lindíssima, lindíssima Eu adorei a cor Aliás, esta é a minha cor favorita Para quem não sabe azul é a minha cor favorita Acho que deu para notar, não é? Mas assim, esta brush pen aqui é lindíssima Porque ela é um tipo de brush pen um pouco diferente Ela fica com uma cor um pouco diferente É mais parecida à aguarela, sabem? Mesmo quando nós estamos a utilizá-la Sentimos que é diferente Por isso, eu adorei mesmo Eu adorei muito Vai ser ótima para ajustar lá no meu color code Bom, depois recebi também Estas canetas aqui que eu estava a precisar Esta foi uma prenda utilitária, não é? Que às vezes até são as melhores São estas canetas da Stadler Que eu uso muito, muito, muito Eu tinha uma que comprei no início do ano Só que ela gastou-se Porque eu uso muito Eu uso tanto em casa como na escola Para fazer os títulos Para fazer apontamentos Então eu pedi à minha mãe estas canetas Porque, sério São muito úteis E agora que já sei que tem três Já dei uma aliviada E já vou poder voltar a fazer Os meus resumos E lá os meus títulos Como eu gosto de fazer, não é? Bom, depois eu recebi também Estes lápis aqui Olha, muito, muito, muito lindos Eu adoro lápis pretos E eles têm estas pontinhas aqui em diamantes Eles são da Note Olha, são muito lindos E ainda no tema assim Papelaria, brush pen, marcador, não é? Eu recebi também estes marcadores Duas pontas Olha, eles são da Tiger Nunca testei estes marcadores Estou muito curiosa mesmo Eles parecem ser bons Não se esqueçam de seguir lá No meu studygram, tá? Exaora.studies Vai lá seguir Porque lá eu vou fazer Montes de pen Ok, acabei de descobrir Que tenho um suporte Para marcadores suicida Seguem lá no meu studygram Porque lá eu vou fazer Vários pen test Com as coisinhas todas Que eu estou a receber aqui de papelaria, tá? Eu sei que agora Não tenho postado nada Porque estive de férias, não é? Mas pronto Eu agora vou voltar a me postar Com o meu studygram E estas três pontas aqui São marcadores normais Também muito bons Para o meu color code Para a disciplina de história Ai, meu Deus Bom, Isaías E vocês não sabem, não é? Mas eu tenho que estar aqui A adiar As minhas coisas de papelaria Para mostrar-vos Eu acho que Meu Deus, foco Vocês não sabem Comentem aí embaixo Já vos aconteceu Vocês entrarem Ui, estou a mostrar o que é Vocês entrarem numa loja E verem o vosso O vosso maior sonho Não, mas um Dos vossos maiores sonhos Ali à vossa frente E ainda por cima Em promoção Eu entrei numa loja Um dia Uns dias antes do Natal E encontrei isto aqui Para quem me conhece bem Para quem é um exaureito aqui Mais profundo Sabe que eu sou louca 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 Por marcadores da Stabil Olha só Quando eu encontrei este kit aqui Com todos os marcadores da Stabil Olha, em todas as cores Desde os pastéis Aos neons Aos neons novos Estes dois aqui O coral e o roxo Vocês não sabem Eu pirei Mas pirei mesmo Eu passei 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 Ai Muito feliz com esta parte Da mesma Bom, e assim Na parte de canetas E marcadores Foi isto Eu acabei por comprar Mais um organizador Já tenho um organizador Na minha secretária Com os outros marcadores Mas comprei este aqui Ele foi muito barato Foi uma prenda de Natal Não é de mim própria Para mim própria Eu comprei Mas depois embrulhei Não é Só para ter mais uma coisa Quem nunca Quem nunca fez isso Por acaso não sei Se calhar sou eu que faço isso E estou a tentar Não me sentir estranha Mas assim, Zárit Eu comprei este suporte Não vai dar para todos Mas eu só vou colocar Assim em cima A secretária As cores que eu uso mais E depois vou trocando Ele tem esta bordazinha aqui Meia rose gold Bem simples Bem simples O último item assim De papelaria Foi este caderno aqui Que eu recebi Dos meus pais A sério Ele é lindíssimo Lindíssimo Eu lembro-me de ver Este caderno Lá na loja E dizer Foco Este caderno É mesmo lindo Para fazer resumos Ou mesmo Para levar para a escola E depois Ele estava lá De baixo Da arte de Natal Não é? É ótimo Quando isso acontece Ele é do Mickey E tem este detalhe aqui Em dourado Com as letras em dourado Olha As páginas dele São assim Com o Mickey Olha Que coisa tão fofa Bom Depois eu recebi Isto aqui Que assim Também para quem me conhece bem Sabe Que isto é Perfeitamente Uma prenda Capaz de pirar Uma isara Eu recebi Este livro aqui Que eu vi numa loja E também fiquei Completamente apaixonada Que é O Revenge of the Nights Ou seja A vingança dos anos 90 Uma viagem aos anos 90 Não é? Porque assim Como vocês devem saber Eu tenho uma grande paixão Para os anos 90 Apesar de não ter vivido lá Não é? Óbvio Mas assim Eu adoro tudo o que é filme Roupas Estilos Músicas Bandas Assim Eu tenho mesmo uma paixão Muito grande para os anos 90 E este livro Eu sinto como Não como se ele tivesse sido feito Para mim Óbvio que não Mas a sério Eu apaixonei-me mesmo Muito por este livro Senti que ele estava lá Naquela loja Sabe? Aquelas coisas de estímulo Que parecem loucuras Mas que às vezes Nós sentimos Então olha Este livro aqui Ele é muito interessante Ele tem mesmo tudo Olha Fala tudo Fala desde os filmes Até os acontecimentos Da década de 90 Tem tantas coisas internacionais Como coisas portuguesas Tá? Eu adorei muito o livro Já o comecei a ler E estou muito apaixonada Mas se alguém encontrar Um livro desse Sobre os anos 80 Comentem aí em baixo Tais auritos Porque também há muitos Os anos 80 Comentem aí em baixo Que eu também Ficar muito curioso a ler Agora eu vou mostrar Mais ou menos As coisas aleatórias Barra tecnológicas Que eu recebi Vá Eu recebi este kitzinho aqui Que eu inclusive Mostrei lá num vlog No vlog dia 24 Olha Eu recebi Uma pen de 32 GB E um cartão de memória 16 GB Tal como eu disse É um kitzinho de youtuber Porque isto dá muito de jeito Para viagens Ou mesmo para colocar No telemóvel Depois recebi também Uma coluna Porque assim Não sei se acontece convosco Mas às vezes nós temos Aqueles desejos Que nós queremos ter uma coisa Às vezes até um desejo Assim meio Absurdo Vá Meio Parvo Não sei Assim nós desejamos ter Eu pelo menos às vezes Desejo ter coisas Só que assim Nunca digo a ninguém Eu vejo as outras pessoas Curtilo e às vezes Também gostava de ter Só que não sou assim Capaz de ter Não sei bem porquê E ter uma coluna Sempre foi um sonho meu Eu sou uma pessoa Que adora muito ouvir música Eu não passo um dia Sem ouvir música E quando eu vi Que ofereceram-me uma coluna A sério Eu sei que é uma coisa Muito simples Só que às vezes As coisas mais simples São as que Nós ficamos mais felizes Ela é uma coluna na bluetooth Aquelas que funcionam Sem fio Hoje em dia já é Praticamente Todas as colunas são assim Só que eu nunca tinha Digno a coluna Por isso é que Isto é muito novo Para mim Sabem Ah um item de papelaria Que ficou aqui esquecido Não é por ele ser Um pouco diferente Eu recebi também Este copo aqui Que ele não é só um copo Mas também é Um dispensador de fita cola Olhem E por acaso Tenho que pôr ainda o robo Ele vai ficar lindíssimo Em cima da secretária E tá Muito obrigada A pessoa Que me deu Este copo Depois Recebi também O DVD do Mamma Mia Como vocês sabem Mamma Mia É um dos meus filmes favoritos Mamma Mia 2 Não é Seguiu o DVD do Mamma Mia 2 Inclusive Nós vimos também lá no vlog Tá É muito bom este filme Comentem aí embaixo Se já viram os auritos E depois Recebi esta prenda aqui Também muito especial Tá É uma fotografia minha Sim Como vocês estão a ver Só que não é só Por o facto De ser uma fotografia minha Aliás Isto é o menos É por o facto De ter sido dado Pela minha irmã E por ter sido Uma fotografia impressa Por ela Esta fotografia aqui Foi tirada Com uma Acel Blatt Para quem não sabe Que é uma Acel Blatt É esta máquina Aqui tá Eu também não sabia Eu só sei destas coisas Porque ela está a tirar Um curso de fotografia Por isso A fotografia foi tirada Por ela E revelada por ela Tá Alice Gostei muito Além das outras prendas Gostei muito Antes de passar para a roupa Eu recebi também Aqui este kit Não é para as unhas Que traz seis vernizes E uma lima Tá Que vocês sabem Que agora Estou muito numa vibe De pintar as unhas Olha Inclusive agora Tenho as pintadas De dourado De lima A lima É lindíssima Olha É prateada Gostei muito da lima Bom E agora Vamos então Passar para a roupa Sabe Uma coisa engraçada Que eu notei Este ano E acho que acontece Com toda a gente É curioso Isso acontecer connosco Sabem É engraçado Que quando nós Somos assim Mais pequeninos Não que eu seja Muito velha Não é Mas quando nós Somos mais pequeninos Nós detestamos Que nos ofereçam roupa De Natal Quando nós vamos abrir As prendas E vemos que é roupa Meu Deus Onde é que está Aquela Little Pet Shop Que eu tanto queria Mas agora Pelo menos para mim Eu estava a desejar 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 Com uma oficina E roupa A sério É coisas incríveis Que o tempo faz connosco Já viram Eu recebi vários t-shirts Eu sou uma pessoa Que sou apaixonada Apaixonada por t-shirts Ainda por cima Estas t-shirts Que eu recebi este ano São todas Muito personalizadas Assim ao meu gosto Então vamos lá Bom então Começando Por esta primeira blusa Olha Ela é assim Um estilo sweater Acho que é sweater Que se diz Ela diz Paris E ela é mesmo do estilo Que eu gosto Não é assim Justa e curtinha Ela tem aqui a cachucha E ela diz Paris E é assim branquinha E é muito linda Olha Tem este forro vermelho Por dentro Depois recebi também Esta blusinha aqui Olha Bordeaux Bordeaux é uma cor Que eu por acaso gosto muito Ela tem estes detalhes Aqui azuis escuros Também é muito linda Assim curtinha Depois recebi Este casaco aqui Foi feito com a minha tia Tá Muito obrigada Tia acertaste Achei com a cor Olha Ele é muito linda Assim este estilo Larguinho Tem este detalhe Aqui nos botões É muito lindo Gostei muito Tá muito perfeito Tem um cheirinho incrível E agora Eu vou mostrar-vos A minha coleção De t-shirts Que eu recebi Ai meu Deus Eu sinceramente Não consigo escolher A minha favorita Porque são todas Tão especiais Para mim Tão especiais Que eu Ai meu Deus Eu recebi Esta t-shirt aqui Do meu filme favorito Titanic É verdade Quando eu vi Na loja Também pirei Muito obrigada Por maturares Quando eu pire Nas lojas E por me comprar As coisas Apesar de a maioria De as vezes Ela não me comprar As coisas Com razão Porque não podemos Estar sempre A comprar Mas pronto Esta aqui Eu tinha de ter Não é Uma blusa Do Titanic Eu já tinha dito Aqui num vídeo Que um dos meus sonhos Era ter uma blusa Titanic E ele concretizou-se Olha É lindíssima Com o póster Do filme Depois recebi também Esta blusa aqui Da Levis Que eu já tinha mostrado No outro vídeo No vídeo das comprinhas Do Black Friday Olha Muito linda Assim Já tinha mostrado No outro vídeo E tá Por isso não vou estar Assim a perder Muito tempo com ela E meu Deus Gente Estas três blusas Ai meu Deus Como vocês sabem Uma das minhas bandas Favoritas São os Queen Sim Eu sou muito Apaixonada Pelos Queen Adoro todas as músicas Passo os dias A ouvir as músicas deles Inclusive Eu gravei aqui Um vlog Quando fui ver O filme Bohemian Rhapsody Estou muito ansiosa Para o filme Sair em DVD Vou deixar aqui Nos cards também E assim Exauriços Eu recebi Três blusas Dos Queen É verdade Meu Deus Eu fiquei tão feliz Tão feliz Tão feliz Com estas blusas Que vocês não têm noção Olha Eu recebi Esta aqui Branquinha Com eles todos Com a programação De um tour Na Alemanha Em 1979 Olha Na época em que o Freddie Mercury Ainda não tinha bigode Não é Muito linda Muito linda Muito linda Vai ficar linda Com umas mam jeans Depois Recebi também Esta blusa aqui Que eu gosto Eu não consigo escolher Uma favorita Sabem Mas esta aqui Fogo Esta blusa aqui Tem uma imagem De uma parte De um videoclipe deles De uma música Que é o I Want To Break Free Que é uma das minhas músicas favoritas E assim A blusa Não é especial Só pelo facto De ser uma das minhas músicas favoritas Mas também Por ter esta parte De um videoclipe Em que ele aparece Freddie Mercury Não é? Aparece estilo de mulher A sério Eu gostei muito também Desta blusa Estou muito ansiosa Para usá-las a todas Para tirar várias fotos Só que eu estava assim A guardar Não é? Para gravar este vídeo Para vocês E a última blusa Que eu recebi Foi esta aqui Também do Spline Agora sim Com o Freddie Mercury Já com o bigode Olha Ele é aqui Queen The Works Que é um dos álbuns deles E olha Esta blusa aqui Também é muito linda Com as letras em vermelho E eu adorei também Muito, muito, muito Desta blusa E assim pessoal Por fim Mas não menos importante Eu recebi também Outra coisa Que eu também comprei Que também já tinha mostrado No meu vídeo Do Black Friday Eu comprei umas All Stars Sim Vocês sabem que All Stars São os meus sapatos favoritos Olha Já vos tinha mostrado Mas vou mostrar aqui outra vez São lindas, 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 lindas Eu sinceramente não sei Se prefiro All Star Bota ou sapato Sabem Antes eu preferia a bota Mas agora que tenho os sapatos Eu não sei Sabem Porque este modelo aqui Também é lindo, 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 lindo Eu vou trocar nos cordões Porque eu prefiro All Stars Com cordões brancos É verdade Apesar destes cordões Também serem muito giros E assim Elas são muito giras Também fiquei muito feliz Quando as comprei E então pessoal Foi este o meu vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar Eu posso gostar aí em baixo De se inscrever no canal E de comentar aí em baixo O que é que vocês receberam no Natal E os Aurich Assim, não precisa de ser muita coisa E assim Eu quero que vocês lembrem Que o Natal não são só as prendas Nem é o mais importante É a quantidade de prendas Que nós recebemos Também espero que não apareça aí Nenhum haterzinho A comentar Que eu estive aqui a armar-me Convencida a mostrar as minhas prendas Tá? Nada disso Eu mostrei as minhas prendas Porque vocês pediram muito Para eu mostrar E também porque eu queria Compartilhar isto convosco Porque vocês sabem Eu compartilho tudo convosco Nós somos todos uma grande família Comentem aí em baixo O que é que vocês receberam no Natal E o que é que vocês deram no Natal Tá? Porque eu adoro muito Muito, muito, muito Quando vocês comentam os meus vídeos Eu adoro a ler Adoro responder Tá? Então foi isso pessoal Um grande beijinho para vocês Tchau Vemos nos próximos vídeos Tchau